Vou bombardear Nesse tambor Quero ver meu povo se unir Pra brincar de boi Com a nossa marjada Vou bombardear Nesse tambor Quero ver meu povo se unir Pra brincar de boi Com a nossa marjada E a morena bela vai fazer E toda essa emoção Eu vou viver e amar E a morena bela vai fazer E toda essa emoção Eu vou viver e amar Eu danço e balanço Faço ritual como qualquer para Quero ver você dançar E a noite inteira sem parar Eu danço e balanço Faço ritual como qualquer para Quero ver você dançar E a noite inteira sem parar Ei, 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 ei Vou bombardear nesse tambor Quero ver meu povo se unir Pra brincar de boi com a nossa marejada Vou bombardear nesse tambor Quero ver meu povo se unir Pra brincar de boi com a nossa marejada E a morena bela vai fazer Que toda essa emoção eu vou viver e amar E a morena bela vai fazer Que toda essa emoção eu vou viver e amar Eu danço e balanço com a marejada Faço muito alto o que eu quero parar Quero ver você se suir a noite inteira sem parar Eu danço e balanço com a marejada Faço muito alto o que eu quero Quero ver você se suir a noite inteira Vai, vai Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aqui é aqui as dans as tres. Ei, 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 oh, oh Oh, 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 oh Ei, 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 oh, oh Sai do chão, meu irmão Antes não, perigo, papai Tchau!